Olá, bem-vindos ao canal Os Guébaras em Dayatuba. Tudo bem com vocês, pessoal? A gente está aqui no Jardim Regente e eu vou mostrar para vocês hoje o tour de uma casa que está para vender aqui e a gente vai dar um mini tour no bairro também. Eu achei esse bairro muito lindo. E olha só, quando a gente vai chegando, é aquela casa laranja ali, ó. Do lado dela tem um parque. Nossa, muito lindo o lugar aqui. E observa o sossego que é em torno dessa casa. Nossa, gente! E esse bairro aqui, eu não sabia que aqui que era o bairro Regente. Mas vamos lá conhecer a casa primeiro, depois eu mostro o bairro para vocês. Entrando assim, do lado esquerdo, tem a área gourmet ali. Olha só, essa área gourmet tem um espacinho bem legal aqui com a churrasqueira, o forno a lenha. Tem uma área coberta aqui. Achei bem legal. Olha só, pessoal, essa porta de entrada. Que porta linda! Eu nunca tinha visto. E olha só os detalhes, o telhado, as calhas, a meia-água, muito linda. E a garagem ali é bem espaçosa. Eu acho que cabe mais do que dois carros. É muito grande a garagem. Olha o tamanho da porta do alçapão. Aquele alçapão que fica no sótão, né? Repara nesse telhado, essa viga, muito bonito, bem construído. Essa casa inteira é muito bem construída. E o máximo que você pode querer fazer é trocar a cor das paredes aqui do lado de fora. A casa é muito bonita, espaçosa, ampla. Olha o detalhe da viga. Já vimos a garagem. Agora, vamos lá dentro pra ver o que interessa, que é o interior da casa. Quando eu entrei nessa casa, gente, já senti uma coisa tão boa. Porque eu já vi logo esse quadro de Jesus Cristo aqui na frente. Nossa, gente, a casa é muito gostosa. Ela é ampla, ela é fresca. É gostoso, tá? Aqui é um ambiente muito bom. A sala espaçosa. Dá pra gente se imaginar já morando numa casa dessa, né? Porque olha só essas portas de vidro que dá pra parte externa. Olha o tamanho da sala, gente. Não tem o que falar, né? E a casa, ela tá atualizada. Se você reparar no piso, nos acabamentos. Olha o tamanho da mesa de jantar, gente. Dá pra colocar nessa parte desse hall. E aquela porta de vidro ali é um jardim de inverno. Eu já mostro pra vocês já, já. Mas vamos primeiro aqui virar a esquerda, que tem aqui dois quartos e um banheiro. Olha só o banheiro. Pé direito alto, né, gente? E o banheiro não é pequeno, não. Até que ele é espaçoso. O tamanho do box, a pia, os mármores. Olha a torneira. Tá prontinho, né? Já tem até os armários embutidos. Olha o piso, é acetinado. Eu acho esse piso maravilhoso. Vamos lá ver o outro quarto agora. Esse quarto aqui poderia ser um escritório. E ele não é pequeno, gente. É um quarto grande. Olha só. Também da mesma forma. É um pé direito alto. E ele já vem com armário embutido. Olha esses armários. Tem cara de ser coisa boa. Madeira mesmo. E vai até o teto. Tem muito espaço de armazenamento. O que não falta aqui é armário. E vamos lá conhecer o outro quarto. Acho que é um quarto de solteiro. Também não é pequeno. É espaçoso. E também tem o mesmo armário embutido. Igualzinho do outro quarto. As paredes bem acabadas. Bem pintadinho. O piso bem legal. Então, essa casa aqui é só entrar e morar, gente. E os armários estão em muito bom estado. Gostei. O piso também é um piso porcelanato. Eu vou deixar o contato da corretora Fernanda Ribeiro, tá, pessoal? Todas as informações da casa, valor. Vocês podem entrar em contato com ela. Que ela vai te esclarecer. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Aqui é o closet. Antes de entrar no quarto. E tem o banheiro também. Porque aqui é uma suíte. Olha, esse banheiro também é um banheiro mais ou menos do mesmo tamanho que o outro que a gente viu. Com armário embutido também. Pé direito alto. É um banheiro simples, mas os materiais são muito bons. Dá pra ver que o piso foi reformado. Trocaram o piso. E esses armários aqui do closet. Olha a altura disso, gente. Nossa, vai até o teto. É muito armário. E vamos lá conhecer o quarto. E esse quarto tá top, gente. Olha só. Tem um painel aqui maravilhoso embutido. A cama, cabeceira. Tá no fim de tarde. Então tá um pouquinho escuro. Porque é fim de tarde. Mas olha só esse quarto. A pintura da casa no geral tá muito boa. Olha os guarda-roupas. Muito lindos. Até o teto. É muito armário. E esse painel aqui dessa TV. Gente, muito lindo. Aqui tem um rack. Tudo embutido. Isso tudo vai com a casa, hein? Conversa com a Fernanda lá que você vai ver que só de imóveis planejados aqui o que você vai ganhar nessa casa. Ah, e essa sala aqui. Olha que lindo esse quadro. E a Santa Ceia. E vamos lá aqui conhecer o Jardim de Inverno. Essa porta de vidro. Olha só que legal, pessoal. Imagina você deixar essas portas de vidro abertas. O ventinho que não deve entrar. A brisa que não deve entrar. E pra quem ama a planta, aqui tem espaço pra fazer muita coisa. Nossa, tem um espaço enorme aqui. É bem bonito. Dá até pra ver o céu. E aqui já é a cozinha. Olha só o tampo de granito. Móveis planejados. Armários de qualidade. Tem bastante armário nessa cozinha. Do lado já é a lavanderia. Olha que lavanderia grande. Piso bonito. Olha só o tamanho desses armários, pessoal. Vai até o teto. Nossa, é armário pra caramba. Tem muita... É muita área de armazenamento aqui. Nessa lavanderia. Olha esse detalhe. Tem luz embaixo do armário superior. E outro detalhe é a cuba da pia de inox. Cuba profunda. Parece que é nova. É porcelanato acetinado. Eu gosto de piso assim. Então, pessoal, já aproveita e deixa o seu like. Curte o vídeo se você gosta de tour de casa. E essa casa aqui, eu me imagino morando numa casa dessa. E vocês? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Olha, essas portas de correr, elas abrem pra esse quintal enorme. Olha o piso. Dá pra se imaginar já fazendo uma festa aqui, um churrasco, né, pessoal? E melhor do que essa casa, é o bairro onde ela está. É o Jardim Regente. Vamos dar uma olhadinha nesse bairro, pessoal? Bem tranquilo, residencial. Mas também tem ótimas escolas. Também tem comércio. Tem praça. E vamos dar um tour rapidinho aqui pra vocês conhecerem. Mais ou menos aqui as ruas, o estilo das casas. E vamos lá. Ah, e deixa eu perguntar. Vocês já são inscritos no canal? Se ainda não são inscritos, se inscreve. E não se esquece de ativar o sininho pra receber as notificações, tá? E aqui no canal, você vai encontrar muitos vídeos falando sobre a cidade de Indaiatuba. e apresentando os bairros pra vocês. Você consegue imaginar, pessoal, você morando numa casa num bairro desse? Aí você sai pra fazer uma caminhada e encontra uma praça, um parque. Se você tem criança, dá pra andar de bicicleta. E aqui em Indaiatuba dá pra fazer isso. Em São Paulo não dá pra você sair com seus filhos de bicicleta na rua aqui, tranquilo. De bicicleta, de skate, a gente não tem medo, né? De ser assaltado. O que eu acho aqui em Indaiatuba um pouco complicado é o trânsito, às vezes. Eu acho que as pessoas aqui, eu não sei, não dirigem muito bem. A gente vê acontecer alguns acidentes tão bestas aqui na cidade, às vezes. Mas isso é o de menos, gente. Dá pra ver, né? Aqui as ruas, as casas, que ambiente gostoso. E eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você tem interesse nessa casa, entre em contato com a Fernanda. Não tem só essa casa, tem outras também, tá? E ela pode te mostrar tudo aqui, se você quiser marcar com ela. Pra vir conhecer aqui um pouquinho das casas dentro da cidade. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like. Mais uma vez eu tô falando porque o pessoal esquece, né? E muito obrigada. E fica ligado aí pros próximos vídeos. Um abração pra vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.